Realmente é importante para o desenvolvimento regional, o doutor Jaime Benchimol também se tornou o principal apoiador de nossa missão, tão ou mais importante que o recurso material é o enorme prestígio pessoal que ele tem e que empresta generosamente para a Panamazônia. O doutor Jaime Benchimol é uma das principais lideranças empresariais da Amazônia, quando ele fala todos prestam atenção, esse prestígio foi construído com sólido a formação familiar e acadêmica e impressionante desempenho na vida empresarial, em mais de quatro décadas à frente das empresas da família Benchimol. Graduou-se em ciências econômicas pela Universidade de Miami em 1978 e em 1980 obteve mestrado em administração de empresas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. De 1980 a 1989, ele acionou a economia na Universidade Federal do Amazonas, o FAM, a partir de 1980 com 23 anos de idade, passou a atuar como diretor e presidente das empresas da família Benchimol, que cresceram mais ainda e tornaram-se, sob seu comando, o maior contribuinte do ICMS no segmento comercial do Estado do Amazonas. Atualmente, o doutor Jaime Benchimol é presidente da Sociedade Fogaz Limitada, além de presidir seu Conselho de Administração. Também é membro de inúmeras entidades, como o Sindigaz, a CDLM, a Clube de Diretologistas de Manaus, o Comitê Israelita do Amazonas e nossa Associação Pan-Amazônia. Ademais, o doutor Jaime Benchimol tem se destacado como grande patrono das artes plásticas. Sua coleção particular de arte da Amazônia é um dos melhores acervos da região. A propósito, aproveitamos esta ocasião para distribuir o calendário de mesa da Pan-Amazônia para 2024, que este ano, pela segunda vez, tem como tema obras de artistas da Amazônia do acervo da coleção Anne e Jaime Benchimol. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Doutor Jaime, está com o senhor a palavra. Obrigado. 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 Eu não sei se é necessário o microfone. Vocês me ouvem bem assim? O microfone é melhor. Hã? O microfone é melhor. É melhor? Tá bom. Então, vamos lá. Obrigado, Belisario. Obrigado à Pan-Amazônia e, especialmente, obrigado a vocês. Realmente, a presença de tantas pessoas ilustres. Eu queria saudar a todos, através do empresário Romero Reis e amigo que está aqui presente. Então, isso só aumenta a minha responsabilidade. Eu espero poder adicionar alguma coisa durante o que eu vou falar hoje. Então, não sei se puder apagar uma parte só. Se for tudo, não é? Aí está melhor. Então, tá. Bom, essa apresentação demora mais ou menos de 35 a 40 minutos e, depois, vou deixar algum espaço para algumas perguntas, algumas dúvidas ou comentários de vocês. A ideia aqui é fazer um cenário de como nós estamos vendo o mundo nesse momento, naturalmente, com o auxílio da opinião de outros. Vocês vão ver aqui. E também as repercussões disso para o Brasil e para a região em que a Pan-Amazônia atua, que é a nossa querida região amazônica aqui. Muito bem. Então, vamos começar aqui pelo cenário mundial e a tônica de 2023 e de 2024 foi, efetivamente, o controle da inflação que havia sido gerada pelas despesas excessivas, pelos gastos públicos excessivos acontecidos durante o período da pandemia, com consequente aumento da elevação da quantidade de moeda e, etc., e causaram inflação, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil e em vários outros países, aí da ordem de cerca de 10%, em torno de 10%, que é uma inflação excessivamente elevada e que foi controlada, na maior parte das vezes, através das taxas de juros. Como vocês sabem, eu sei que a maioria de vocês entendem bem, mas a taxa de juros atua através de dois vetores principais na economia. Sobre o consumo, quando você eleva os juros, desestimula o consumo. Pessoas preferem poupar do que consumir, especialmente o consumo de itens caros, como é o caso de uma casa própria, um automóvel, um eletrodoméstico, etc. Então, desaquece o consumo, de um lado. Do outro lado, desaquece o investimento, porque os empresários têm muito mais dificuldade de encontrar projetos viáveis quando os juros são altos do que quando os juros são baixos. É muito mais fácil viabilizar um projeto a um juros de 5% do que de 10% ao ano. Portanto, desaquece também o investimento. O consumo representa dois terços, de modo geral, dois terços do produto interno bruto do Brasil, por exemplo. O investimento em torno de 15%. Então, vejam que a maioria, a taxa de juros é um instrumento muito potente. No Brasil é um pouco menos potente do que nos outros lugares, porque tem muito empréstimo público. Mas, ainda assim, nós tivemos, nós vemos aqui, essa convergência das taxas da inflação para níveis mais aceitáveis. Esse é um aspecto importante que aconteceu no mundo de um modo geral. Então, aqui no quadro à direita, o que é esperado aqui pela pesquisa dentre os leitores e os especialistas da revista The Economist, do que seria a taxa de crescimento esperado para esse ano, algo em torno de 3% a 3,5% ao ano é a taxa esperada. O mundo já cresceu, antes da pandemia, em torno de 5% ao ano. Então, esse número caiu para negativo e voltou a se recuperar. E a estimativa aqui é que seja um crescimento de em torno de 3% ao ano. A China deve voltar a crescer um pouco mais aceleradamente. A China que já cresceu aí a taxas acima de 10% ao ano por um período prolongado de tempo, até se tornar o gigante que é hoje. Mas saiu-se muito mal durante a pandemia. Adotou políticas de lockdown e etc. Com um rigor excessivo e isso prejudicou. Não foi apenas isso, mas esse foi um dos fatores que prejudicou bastante o seu desempenho. Assim como o desempenho de todos aqueles que adotaram principalmente o lockdown, se mostrou a política errada. Tanto do ponto de vista sanitário, de controle da pandemia, como do ponto de vista econômico. E já há comprovações abundantes nesse sentido. Então a China deve voltar a crescer um pouco mais aceleradamente. Esse ano, o ano que passou, deve ter ficado abaixo de 5% o crescimento, que para eles é muito pouco. Para nós seria ótimo, mas para eles é muito pouco. E esse ano deve voltar a crescer acima de 5%. Pelo menos essa é a expectativa aqui da grande maioria dos especialistas do Economist. A grande estrela mundial, que já é há alguns anos, mas que vai se despontar com mais intensidade ainda, é a Índia. Se vocês olharem nesse gráfico, vocês vão ver que a Índia há 20 anos, desculpa, há 10 anos, nos últimos 10 anos, cresceu entre 5% e 10% em praticamente todos os anos, com exceção do período da pandemia. Esse ano está se esperando um crescimento de 8%, então 8% em cima da economia indiana, que já é representativa, bem maior do que a economia brasileira. Então é um fator de demanda muito interessante, principalmente para países como o Brasil, que são produtores de commodities utilizados no crescimento dessa região. Bom, aqui, algumas tendências a nível mundial que eu acho que vale a pena destacar. Essas tendências não são minhas, são do Tom Standard, do Economist, e depois tem uma do Wall Street Journal. Então eu vou apenas listar e fazer breves comentários, porque eu acho que nos dá uma visão do que podemos esperar esse ano no mundo. Primeiro, eleições. Curiosamente, pela primeira vez na história, cerca de 60% da população mundial vai votar em eleições livres ou relativamente livres no mesmo ano. Então nós vamos ter aqui 4 bilhões e 200 milhões de pessoas votando, de 70 países diferentes, votando em eleições neste ano, o que naturalmente é algo a se celebrar, do ponto de vista de democracia e outras coisas. Mas a eleição com mais consequência desse período certamente será a eleição americana, onde há a tentativa do ex-presidente Trump de voltar ao poder, onde nós temos lá os democratas, mais ou menos o equivalente ao PT de lá, ocupando o poder nos Estados Unidos. e já com um presidente com uma idade avançada e o Donald Trump, que também tem uma idade avançada, mas um pouco mais de vigor. Mas a diferença política entre eles é monumental, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico. Então haverá muitas consequências decorrentes dessa eleição. Eu diria que é a eleição de maior importância, o que deve acontecer aí, eu acho que é outubro, novembro de 2024. A Europa, por sua vez, precisa se posicionar com mais firmeza. Nós temos aí, por exemplo, o Trump, uma das posições dele, ele é contrário ao apoio à Ucrânia, então ele vai diminuir bastante o apoio que os Estados Unidos dão à Ucrânia, caso seja eleito. Isso vai possivelmente favorecer a Rússia. Eu acompanho o Russian Times e eles estão torcendo pela eleição do Trump. Mas o fato é que a Europa precisa se posicionar com mais firmeza durante essa guerra. E de um modo geral, eu acho que a Europa se apequenou durante esses anos todos. E aqui, esse ano, vai ser um ano de cheque, em que eles vão precisar se posicionar. A turbulência no Oriente Médio causada pelo ataque terrorista do Hamas a Israel e a retaliação de Israel numa guerra que ele não iniciou e não desejava, mas que precisou se posicionar por uma questão de sobrevivência. Quando você tem uma outra parte que ataca com o objetivo de aniquilar, é muito difícil o diálogo, é muito difícil qualquer tipo de conciliação. Mas essa é uma guerra que tem consequências também para os Estados Unidos, que apoiam Israel, e para alguns outros países. Há um receio, inclusive, que essa guerra se espalhe, porque são muitos outros países que têm agredido recentemente, desde Irã, mais recentemente Iêmen, ataques vindos do Líbano, vindos da Síria, de outros países. Então, isso torna esse conflito problemático. Hoje mesmo, nós temos algumas notícias, por exemplo, a fábrica da Tesla na Alemanha foi paralisada, está paralisada por duas semanas, por falta de componentes, porque os navios não estão mais conseguindo atravessar o canal de Suez, aquela região ali do Estreito de Oman, e, portanto, estão tendo que dar a volta na África para chegar na Europa a partir da Ásia. E isso está tornando, criando uma potencial ruptura logística similar à que aconteceu durante o período da pandemia, com efeitos similares a isso. Então, esse é um outro aspecto muito importante que pode criar, vamos dizer assim, uma turbulência grande. Então, a questão da polaridade, acabou o momento unipolar dos Estados Unidos, alguns anos atrás, os Estados Unidos eram a única potência econômica, militar e política disposta a exercer esse mandato, e hoje isso já não é mais assim, a China vem crescendo, e agora com essas duas guerras em curso, isso aumenta de influência. A possibilidade de uma segunda guerra fria entre Estados Unidos e China não são exatamente similares ao que foi no passado a guerra fria entre Estados Unidos e a Rússia, porque a Rússia não abastecia os Estados Unidos de produtos, enquanto que a China, praticamente, é essencial para o suprimento de qualquer cadeia de produto que você pode imaginar que seja produzido hoje no mundo, tem que passar pela China. Então, a China tem muito mais poder logístico, poder de suprimento e poder econômico, mesmo que não tente exercer esse poder político de uma forma tão ostensiva quanto a União Soviética o fazia no passado. Mas essa é uma nova situação. A sétima tendência é a questão da geografia energética, que está mudando brutalmente no mundo. Perde influência os países e os produtores de petróleo e de gás e ganha influência aqueles que produzem os metais necessários para você abastecer ou armazenar a energia, como é o caso do lítio, do cádimo, do níquel, do cobre, etc. Então, há uma nova geografia econômica com relação a isso e com relação também à produção de energia limpa. O Brasil, por acaso, por sorte nossa, está muito bem posicionado com o grande potencial de produzir energia eólica e de energia solar em larga escala. Nós somos, talvez, um dos poucos países. Se nós olharmos no mapa mundial, recentemente estava conversando com o meu filho José, que está aqui presente e nós estamos vendo quão bem posicionado o Brasil está, em termos de espaço, em termos de geografia, para esse futuro de uma energia, vamos dizer assim, mais limpa ou mais verde, como queremos chamar. Incerteza econômica, embora nós estejamos claramente diminuindo as taxas de juros e caminhando para o que se chama de um pouso suave, o pouso suave, o soft landing, que os americanos chamam, é você conseguir debelar a inflação sem causar uma recessão. Isso está sendo conseguido nos Estados Unidos e no Brasil, diga-se de passagem, com uma bela administração do Roberto Campos Neto, nesse processo. Mas, ainda assim, hoje mesmo saiu uma notícia americana de que a taxa de inflação não caiu mais tanto quanto eles esperavam e talvez os juros tenham que ficar um pouco mais altos por mais tempo, além das rupturas que nós falamos há pouco nessa área logística em razão desse conflito no Oriente Médio. Isso pode complicar o que seria um ano, vamos dizer assim, potencialmente bom para o mundo do ponto de vista econômico. O nono item, talvez, na minha opinião, o mais relevante deles aqui, é a explosão do aproveitamento da inteligência artificial. Então, acho que todos nós já estamos, vamos dizer assim, de alguma forma conectados e a par da importância do chat GPT, do BARD, do Antropic e de outras ferramentas que estão disponíveis para nós tirarmos proveito desse processo. Então, a inteligência artificial, efetivamente, pode mudar o mundo em muitos aspectos. Hoje tem uma declaração do Mark Zuckerberg que havia mudado o nome da empresa dele para Meta, porque era o metaverso, o mundo virtual e etc. E ele já está mudando, ele diz que o que está valendo agora é a inteligência artificial, o metaverso vai ter que esperar um pouco, porque, efetivamente, esse é um caminho. Então, assim, o potencial da inteligência artificial para criar novas ideias, criar novos produtos, planilhas, redigir textos e por aí vai, é simplesmente extraordinário. Fazer desenhos é simplesmente extraordinário. E, num primeiro momento, as áreas que estão sendo mais impactadas são as áreas ligadas à informática, especialmente aqueles que redigem, que codificam, que fazem as programações, etc., porque a própria inteligência artificial já faz boa parte disso. Ah, unindo o mundo, não sei se eu concordo muito com essa décima tendência aqui, mas é um pouco a ideia romântica de que eventos esportivos mundiais, como as Olimpíadas, Copa do Mundo de Cricket e lançamentos de foguetes e astronautas para orbitar a Lua de volta, possam, de alguma maneira, vamos dizer assim, unir o mundo. Eu acho que tudo isso acontece, mas a capacidade de unir o mundo não é tão forte assim. Mas, de qualquer maneira, é um ano de Olimpíadas que vão ser em Paris este ano. Aqui do Wall Street Journal, eu queria chamar a atenção para esse quadro, que é relevante, porque há uma tendência muito, muito forte de ficar em casa. Se nós olharmos, por exemplo, entre 2001, que é a linha azul mais intensa, e 2022, que é a linha vermelha, nós vemos um número de viagens, como diminuiu o número de viagens que as pessoas fazem para ir ao trabalho. O primeiro item lá em cima é o trabalho. Caiu quase 40% num espaço de 20 anos, caiu quase 40% o número de viagens que as pessoas fazem para ir ao trabalho. Isso em razão do work at home, call work, e o número de coisas que ficaram muito mais próximos da sua vida. A mesma coisa, por exemplo, se nós olharmos aqui na área de comércio, é praticamente uma queda de 50% comparativamente ao ano de 2009. Então, isso certamente é um impacto intenso do e-commerce sobre todos os aspectos. Nós estamos aqui em cima de um shopping center, que eu tenho que estar vendo isso, que boa parte da venda está acontecendo já através dos deliveries, dos iFoods e dos outros mecanismos de entrega, e as pessoas saindo menos e recebendo mais em casa. Então, de uma certa maneira, tem a oportunidade para aquelas empresas que constroem residências e etc. Há toda uma tendência na mudança da arquitetura agora, de se adicionar mais um quarto para você poder trabalhar, de se adicionar um pouco mais de espaço para você ficar em casa, etc. Eu acho que essa tendência tem que se intensificar ao longo desse ano de 2024. Bom, isso é mais ou menos o que eu queria falar sobre o mundo, só para dar uma espécie de um contra-quadro, um background do que a gente vai falar agora. Então, no cenário brasileiro, só para repetir, vocês devem ter visto milhões de vezes, mas aqui o ano de 2023 foi um ano de algum crescimento, grande parte, metade desse crescimento puxado pelo agronegócio, agricultura e pecuária. Se tirarmos isso, então teria ficado um número muito menor aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, a estimativa é que a gente tenha crescido, os números oficiais não estão ainda divulgados, mas em torno de 3%. Taxa de desemprego terminou o ano abaixo de 8%, deve estar em torno de 7,5%. Atualmente, esse número aqui é a média do ano. Câmbio de 4,9%, hoje está até um pouquinho abaixo, e a estimativa é que se mantenha nesse patamar porque as exportações brasileiras e o saldo do balanço, da balança comercial está batendo recorde. Quase 100 bilhões de dólares de exportações a mais do que de importações no Brasil no ano que passou e tudo indica que esse número deve permanecer dessa forma, além de algum interesse adicional de investimento no Brasil. Mas isso é menos do que o efeito das exportações. Taxa Selic, a taxa de juros, está em 11,75%, deve ainda cair. E o índice de inflação IPCA, que foi em torno de 4,6% e deve convergir para 3,9%. 4,6%, diga-se de passagem, está dentro da parte superior da meta estimada pelo Banco Central, que era de 3,60%, mais ou menos, desculpa, 3,25%, mais ou menos 1,5% para cada lado. Então, nós voltamos a ficar dentro da meta, vamos dizer assim, do Banco Central. E para 2024, aí um crescimento menor, conforme está indicado. Aqui a mesma coisa nos dados da pesquisa FOCUS, que é feita pelo Banco Central e pesquisa todos os brasileiros. essa pesquisa eu até recomendo que vocês façam, se cadastrem, é gratuita e vem toda semana, toda segunda-feira para o Banco Central. Os números são parecidos. Aqui eu já falei sobre o superávit record, mas o que eu acho importante, aqui não vai dar para vocês lerem, é que os 15 principais itens de exportação brasileira, todos os top 15, de 1 a 15, são todos commodities aqui no Brasil. o maior deles é a soja, seguido do petróleo, minério de ferro, açúcar e milho, são os top 5. Esse é uma virtude e um problema. Virtude porque é fácil de vender, e um problema porque agrega pouco valor. Então, é muito difícil desenvolver um país, se tornar um país rico vendendo apenas commodities. Acho que, pensando assim, mundialmente, me ocorre a Nova Zelândia como um país que se tornou rico com base praticamente no setor primário e no agronegócio. Poucos outros países conseguiram esse efeito aqui no Brasil. A previsão de crescimento para 24 e 25, consultando 50 agentes econômicos, agentes financeiros, é em torno entre 1,6% e 2%. Então, o que nós temos pela frente é um crescimento morno, sem grande entusiasmo, sem grande destaque, para os próximos dois anos. Desemprego, já falei. E aqui, eu trouxe esse quadro, ele não é atualizado, mas ele mostra uma forma diferente de avaliar o desempenho dos países. O eixo dos Y, lá, o eixo vertical, é o percentual com relação ao PIB americano. Então, por exemplo, 0,1 significa 10% do PIB americano, 0,3 significa 30% do PIB americano per capita. Ou seja, o Brasil, essa linha verde aqui, está oscilando em torno de 20% do PIB americano já há 30 anos. Ou seja, nós não estamos conseguindo diminuir a diferença, como tem conseguido, por exemplo, a Coreia, que tinha 35% do PIB americano e hoje tem 60% do PIB americano per capita por habitante. Houve um crescimento notável. A mesma coisa, a China, tinha em torno de 6% há 30 anos atrás e agora 20% do PIB americano per capita. Isso sem considerar o PPP, ou seja, a paridade de poder de compra local. A Índia também tem crescido, México nem tanto, México tem um desempenho muito parecido com o Brasil, oscilando aí vai e vem das políticas econômicas do país e com grande oportunidade, porque o México tem tido efetivamente muita oportunidade de crescimento junto aos Estados Unidos que estão tentando diversificar e sair um pouco da dependência da China. mas o que que explica esse frágil desempenho brasileiro? Se nós olharmos a agricultura, a agricultura é a nossa estrela. Esses quadros são a produtividade da mão de obra brasileira. Então, se nós olharmos, por exemplo, o crescimento acumulado da produtividade da mão de obra na agricultura tem sido extraordinário. O Brasil cresce num patamar similar ao da China, que é aquela linha azul sólida aqui, o Brasil está aqui e aqui a Índia. Então, na agricultura nós temos padrão chinês de crescimento e de produtividade. Efetivamente, extraordinário. A mecanização, a modernização da agricultura brasileira tem sido notável. Mas, quando nós fazemos a mesma comparação com a indústria, olha o que acontece, esse é o gráfico da China, esse é o gráfico da Índia e olha o que acontece com o Brasil. praticamente nenhum ganho de produtividade em 30 anos. Talvez isso tenha a ver com as nossas instituições, talvez tenha a ver com as leis trabalhistas, mas o fato é que isso efetivamente preocupa. Por isso, a desindustrialização brasileira está em curso, por isso, nós não conseguimos exportar mais produtos manufaturados. serviços. Na área de serviços, infelizmente, que é a área que mais cresce no mundo inteiro, a mesma coisa acontecendo. O Brasil teve aqui, em torno do início da década passada, algum crescimento, mas voltou a decair enquanto que os outros países continuam a crescer. Então, por que isso é difícil? Porque a agricultura representa 15% do PIB brasileiro. é muito difícil. Um crescimento de 15% no PIB agrícola, como aconteceu no ano passado, refletiu em um ponto percentual, um ponto e meio percentual para o resultado do país. Então, é preciso crescer muito para fazer alguma coisa. Enquanto essas outras duas áreas, nós temos produtividade efetivamente muito baixa e isso explica a maior parte dos nossos problemas. Eu acho que atacar essa improdutividade seria, vamos dizer assim, complexo, mas o caminho a percorrer. Então, falando aqui um pouco do, mostrando visualmente como é que nós estaríamos, no ano de 2023, a região norte, que é a região aqui da Panamazônia, vamos dizer, deve ter crescido em torno de 3,7%. Esses dados são do Banco do Brasil, enquanto que o centro-oeste cresceu acima de 5% e por aí vai. O sudeste, que é a região com maior densidade econômica, cresceu com 1,9%. Para 2024, nós estamos esperando apenas 1,4% de crescimento para a Amazônia. Então, não deve ser, se eles estiverem certos, não deve ser um ano muito forte para a Amazônia e depois a gente vai ver setorialmente o que aconteceu. Mas, muito bem, então, alguns comentários aqui sobre a questão brasileira, houve uma melhora no rating brasileiro com a Standard & Poor's e esses outros órgãos de classificação. Eles gostaram, vamos dizer assim, do que viram, a preocupação do próprio Haddad e do novo governo com alguma responsabilidade fiscal, fizeram um novo arcabouço fiscal, foi diferente, talvez inferior ao anterior, mas, comparativamente com o que era esperado, ficou um pouquinho melhor. isso deve manter, pelo menos, os investimentos externos e, como eu falei, com a ajuda do superávit comercial, isso deve manter o câmbio estável. A redução gradual de juros, também é esperada para esse ano, pode ajudar no preço dos ativos, pode ajudar sempre que os juros caem, então, as bolsas, os outros ativos devem continuar a subir, assim como, também, os imóveis e alguns outros itens que são sensíveis à taxa de juros. Então, talvez seja um ano, não vai ser um ano espetacular, mas vai ser um ano melhor para esses segmentos ligados, vamos dizer assim, a altas taxas de financiamento. De outro lado, as políticas de esquerda do governo atual, com muita ênfase nos gastos públicos, que é praticamente o instrumento principal que esse governo vem adotando, devem prevalecer e devem impedir, vamos dizer assim, um grande entusiasmo empresarial durante os próximos 12 meses. E ainda aqui, um possível efeito Milley que pode influenciar e se tornar uma inspiração para a América Latina. Isso vai depender muito do sucesso que a Argentina vai ter nos próximos meses, se eles vão conseguir implantar as reformas e se essas reformas vão ter ação, vão ter impacto suficientemente rápido para sequer mantê-lo no poder. Porque, nos últimos 50 anos, só o Maurício Macri foi um não-peronista que terminou o mandato na Argentina. Os outros não conseguem terminar o mandato. Então, a Argentina também, que é um país que era um país altamente desenvolvido, um país que tinha o mesmo padrão do Canadá no início do século passado, o metrô de Buenos Aires inaugurou em 1908, só para ter, vocês teriam uma ideia. Foi o terceiro metrô do mundo a ser inaugurado, depois de Nova Iorque, Madrid, alguma coisa assim. Mas foi um país que se subdesenvolveu em grande parte em razão do peronismo. Então, vamos esperar que não aconteça com o Brasil, vamos dizer assim, esse efeito que aconteceu com a Argentina de tornar o país menos relevante. Então, vamos torcer, se existe alguém que representa, vamos dizer assim, os ideais da Pan-Amazônia com perfeição, é o Javier Milley e vamos torcer aqui para que ele dê certo e que isso possa se espalhar, quem sabe. De todos os políticos mundiais que foram eleitos, ele é o que tem, vamos dizer assim, esse ardor do liberalismo e do capitalismo com maior intensidade. Olhando aqui os cenários regionais, eu estou focando aqui na região norte, então o Brasil no ano de 2023 cresceu em torno de 3%, o norte cresceu 3,7% e aí os vários estados, no caso, por exemplo, Rondônia e Acre com um impacto grande do PIB e água precuária, então tiveram crescimentos mais acelerados, o Amazonas deve ter crescido em torno de 2,5%, vejo aqui, por exemplo, o Tocantins com crescimento na parte agrícola de 25% e uma estimativa de um crescimento total de 10%, Tocantins é um dos estados que está indo melhor. E aqui, para o ano de 2025, números menores em grande parte pelo efeito negativo da agricultura em cima de uma base muito alta que foi o ano de 2025. Aqui eu coloquei apenas para mostrar que contrariamente ao que se esperava, mas com alguma lógica, as bolsas tiveram um desempenho muito bom no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, em torno de 22%, alguma coisa assim, o Bovespa, os índices americanos oscilaram aí de Dow Jones em torno de 11%, S&P 25%, 26% Nasdaq, em torno de 44%, alguma coisa assim, desempenhos extraordinariamente grandes, porque o mercado de ações é um mercado que antecipa o futuro. Então, quando ele é um indicador líder, ele vem antes da economia crescer, então crescem os indicadores. Isso significa que a estimativa dos agentes econômicos é que o ano que vem seja um ano melhor, de um modo geral. não sei no caso brasileiro, mas certamente nos outros. E aqui eu trouxe apenas esse gráfico porque eu acho que tem muitos jovens aqui, e para os jovens é o que os americanos chamam de no-brainer, você deve ficar investido em ações, principalmente se tiver acesso aos mercados estrangeiros, mas hoje no Brasil com o IVV B11, com todas as BDRs, isso está disponível para todo mundo e também as ações brasileiras de melhor qualidade. Significa que ao longo da história foram raros os momentos em que foi negativo, pelo menos nos últimos 40 anos, 43 anos. E se nós pegarmos os últimos 100 anos, só para olhar, tem um indicador que se chama iBotson, e nos últimos 100 anos o retorno de quem investiu em ações foi 7% ao ano melhor do que quem investiu em títulos da dívida americana. Ou seja, extraordinariamente, 7% ao ano significa que em 10 anos você dobrou o seu capital a mais do que teria uma outra pessoa que tivesse adotado uma postura de menor risco. Portanto, fica aqui, vamos dizer assim, esse comentário de estímulo aos jovens a se posicionarem com um pouco mais de risco nos mercados de capital. Muito bem, a etapa final aqui da nossa conversa é o cenário amazônico. Eu trouxe aqui um gráfico que eu vi hoje no Wall Street Journal e que me chamou a atenção, acho que foi até o José que me mandou, porque todo aquele movimento a favor do ambientalismo, a favor do ESG, que é o ambientalismo, as ações sociais e a governança, está diminuindo. Então, isso aqui é, de fato, uma tendência, no nosso entendimento, para o público da Pan-Amazônia, é uma tendência positiva, porque está perdendo força esse movimento que fazia com que as empresas fossem empurradas nessa direção, e hoje, se nós olharmos aqui, isso aqui é o número de empresas do SP500, que são as 500 maiores empresas no mercado americano, que estão citando a palavra ESG nas suas entrevistas que falam dos resultados. resultados. Então, tem alguém, nos Estados Unidos eles medem tudo, tem alguém contando quantas vezes eles falaram essa palavra e esse número de vezes teve um pico aqui entre o ano de 2021 e 2022 e esse pico está caindo aceleradamente com, tem vários empresários que estão evitando falar desse assunto, porque estão entendendo que isso é muito mais complexo de fazer do que de falar. Então, está chegando a hora de todo mundo fala, 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 e o que é que você fez? Então, isso fica muito mais complexo. Eu acho que isso é um aspecto positivo, porque, ainda que não seja, vamos dizer assim, um dado muito concreto, ele é uma indicação de uma tendência do que deve vir pela frente. eu acho que vai ter políticas menos restritivas do que diz respeito ao meio ambiente especificamente. Muito bem, eu faço referência aqui a esse estudo do Banco Mundial e eu quero encorajar todos vocês que puderem, que tiverem um tempo e que tiverem interesse a ler esse trabalho. Ele tem um viés um pouco ambientalista, mas ele tem muita densidade e muita informação útil. e eu trouxe hoje para compartilhar com vocês algumas informações úteis sobre a Amazônia que estão apresentadas de uma forma diferente daquilo que eu já havia visto anteriormente. Mas, antes disso, eu queria comentar sobre um pouco reforma tributária. O Vitor está aqui, ele é um especialista na área. Eu acho que, do ponto de vista aqui da Zona Franca de Manaus, a gente conseguiu preservar o IPI. Isso tirou um elemento de risco. Mas a reforma tributária como um todo continua sendo um elemento de risco. Mas, para cá, para a Zona Franca de Manaus, a permanência do IPI sem alterar, vamos dizer, uma das estruturas, um dos pilares centrais da Zona Franca de Manaus foi importante. Esquecemos de lidar com os incentivos para a Amazônia Ocidental. Aqueles incentivos do IPI e do ICMS, que as empresas da Amazônia Ocidental também são isentas, saíram e, simplesmente, não se abordou esse assunto e ficou por isso. Não é isso, Vitor? Então, isso aqui é um problemão. Ou seja, a Zona Franca até pode celebrar de uma certa forma, mas o interior do Amazonas e o interior dos outros estados, Rondônia, Acre, etc., não tem muito a comemorar porque o pouco incentivo que eles tinham vão perder nessa reforma aqui. Tem um outro aspecto aqui que eu considero muito, muito importante. Eu não vou ficar muito tempo em cima dele, mas eu até estava conversando antes aqui com o Vitor também sobre esse assunto, que é a Lei 2229 que regulamenta a questão do crédito de carbono. Eu acho que aqui, já que está tão difícil para nós promovermos o nosso desenvolvimento usando os nossos recursos naturais, então, pelo menos, que consigamos captar uma parte desses direitos, vamos dizer assim, que nós teríamos através dos créditos de carbono. Então, tem aqui, eu acho, uma oportunidade, talvez até a Panamazônia de alguma maneira possa se posicionar aqui juntamente com advogados, com economistas e unindo empresários, quem sabe a gente de alguma forma possa se posicionar para tirar benefício para a região dessa questão dos créditos de carbono. Eu acho que essa lei passou em novembro, por exemplo, e pouca coisa aconteceu. Nós reunimos muito para falar sobre reforma tributária, para falar disso, daquilo, mas ainda não vi nenhuma reunião para falar sobre crédito de carbono e tem um potencial do estado do Amazonas, que tem o maior potencial mundial de geração de crédito de carbono, é aqui. Muito bem, duas coisas positivas, uma delas foi que o agronegócio ficou de fora, não tem meta de crédito de carbono, e a outra, como eu falei, essa lei pode elevar o valor da floresta. Só para vocês terem uma ideia, o Acre já tem quase 100 milhões, 100 milhões de toneladas de carbono prontas para negociar. uma tonelada de carbono é um crédito, e ela está sendo comercializada aí, qualquer coisa, entre 5 e 20 dólares, dependendo aí das condições e etc, no processo. Hoje está mais perto de 5 do que de 20, mas mesmo assim, que seja 5 dólares, 6 milhões de toneladas são 500 milhões de dólares, e é bastante significativo para um estado como o Acre, por exemplo. Isso tudo porque tem projetos, mas depende, depende da regularidade das terras, acho que alguns aqui, os dias, Davi conhece mais do que eu nesse processo aqui e pode tirar algumas dúvidas de vocês. Eu acho que a nossa agenda a favor da infraestrutura pode ganhar atração esse ano. Nós tivemos uma grande seca no ano passado que evidenciou a fragilidade logística aqui da região e enalteceu a importância do asfaltamento da BR-319. Então, acho que nós precisaríamos fazer um trabalho de documentação disso para não deixar esse assunto morrer e fortalecer a nossa argumentação de um modo geral nesse sentido. Mas tem muita coisa para ser feita nessa área de logística, principalmente transporte fluvial, balizamento dos rios, dragagem, redução dos custos de praticagem, asfaltamento das estradas, não só da BR, duplicação da 174. tem inúmeras, o que não falta é necessidade de infraestrutura aqui. Esse estudo aqui, e esse é um dos motivos por que eu estou fazendo essa situação, esse estudo aqui traz uma conclusão muito, muito importante que eu vou mostrar a vocês sobre essa área. E aqui também a exploração de petróleo e gás, ainda que seja um produto, vamos dizer assim, que não está na moda, eu acredito que ele vai ter ainda muitos anos de uso pela frente, ela ganhou um novo capítulo com a permissão para a Petrobras explorar a margem equatorial brasileira que estava em disputa ali, aquela queijão que vai da costa do Amapá, do Pará, até o Maranhão. Então, felizmente, aquilo ali andou, eu fiquei feliz em ver isso aqui. Teve também alguns leilões aqui na região e desses leilões participaram empresas como a Aten e a Eneva. A Aten é a primeira empresa que eu vejo aqui da região a participar de um leilão de exploração. Então, isso é um elemento novo aqui e louvável nesse aspecto. Aqui, alguns quadros com imagens desse estudo. Eles, por exemplo, separaram na Amazônia Legal 20 polos de desenvolvimento, 20 áreas que eles consideram que teriam potencial para serem indutoras do crescimento econômico. e eles estão assinalados aqui. Então, por exemplo, Manaus, essa área em torno de Manaus seria a área de influência desse polo. Então, por exemplo, aqui, Rio Branco, a área de influência do Rio Branco é o estado do Acre e mais uma parte do estado do Amazonas ali no Rio Juruá e etc., naquela região de lá. E aqui, observem que no caso do Amazonas, no caso do Roraima e Acre, apenas um polo de desenvolvimento com potencial. Se você pega o estado de Rondônia, por exemplo, tem três polos, Porto Velho, de Paraná e Vilhena. Se pegar aqui no Mato Grosso também, aqui com Rondonópolis, Cuiabá e Sinop. e no estado do Pará, quatro polos e assim por diante dos outros. Então, apenas para... Esse foi um levantamento que eles fizeram de quais regiões poderiam ser aproveitadas. É um estudo meio parecido com o que foi feito há 50 anos atrás do Polo Amazônia. Não sei se vocês se recordam aqui, Polo Amazônia foi exatamente um conceito daquelas regiões que poderiam servir como um polo difusor de desenvolvimento. dentro do conceito de Polo Amazônia foi criada a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca era um dos 12 polos na época. Foi um estudo do economista francês François Perrot. Aqui, por exemplo, um outro gráfico visual e eu gosto dessas imagens do Banco Mundial porque elas são visuais que é um índice de capital humano. Não é o IDH, eles usam um outro ICH. A diferença entre um e outro é que IDH leva em conta a educação, a saúde, expectativa de vida e a renda. Este ICH não leva em consideração a renda, só a expectativa de vida e a educação. E se nós olharmos, nós vemos o problema que nós temos. O vermelho é o pior, esse vermelho mais escuro, isso é padrão africano de desenvolvimento, baixíssimo desenvolvimento humano. É uma vergonha para os estados aqui do Amazonas e do Pará e parte também do Maranhão. Vejam a diferença, por exemplo, em termos de capital humano, do estado de Rondônia e do estado do Mato Grosso. São países diferentes, histórias completamente diferentes que tem pela frente, por isso, nós não estamos bem posicionados e aqui um dos argumentos que eles fazem é que nós devemos dar mais atenção às cidades. nesse estudo tem dois argumentos importantes. Um é a questão da logística e o outro é a questão das cidades. Eles acham que as cidades amazônicas são muito pequenas e muito distantes umas das outras e não oferecem condições de saúde, condições de infraestrutura, de logística, condições de oferecer justiça, condições de oferecer esperança e expectativa para os seus habitantes. Então, eles meio que condenaram o formato amazônico de cidades pequenas e apartadas umas das outras, às vezes, com centenas de quilômetros de distância. Uma coisa é você ter uma cidade pequena e 10 mil habitantes próxima de uma outra de 50, 100 mil habitantes a uma hora de carro. Isso não configura uma desvantagem. Mas aqui, você está a um dia de barco, ou 12 horas de barco, é uma distância quase intransponível. Então, eles dão muita atenção a essa questão das cidades, a eficiência das cidades, o quanto é que uma cidade deve se tornar viável. Eu fiquei muito feliz porque, há muitos anos, eu tinha esse desejo de falar sobre as cidades e eu sempre tinha vergonha porque algumas cidades não são viáveis. Então, você não pode chegar com alguém de Jutaí, de Erunepé, de Ipichuna e dizer, olha, nós vamos ter que fechar a tua cidade aí porque... isso não rola do ponto de vista político, isso é impossível. Mas, agora, o Banco Mundial está começando a falar. Ele não falou especificamente nesse ou naquele município, mas ele falou genericamente sobre esse assunto e esse é um dos pontos que eu acho que as cabeças pensantes aqui da região precisam interessar. Aqui, eu trouxe esse gráfico apenas para dizer o seguinte, o Amazonas é o terceiro estado brasileiro com maior índice de pobreza. 40%, não sei se vocês estão vendo aqui, 40%, nós só perdemos do Maranhão, que é o estado com maior índice de pobreza brasileiro, quase 50% de pobreza e do estado de Alagoas, quase 45%. O Amazonas, a despeito de ter uma renda relativamente mais alta, a renda está nesse eixo aqui, a renda média, ele tem uma taxa de pobreza muito alta. Isso significa simplesmente o seguinte, é o interior. Esse 40% nada mais é do que aqueles que resolveram permanecer no interior. Quem veio para Manaus teve melhoria, teve ganhos e é por isso que eu sou a favor do acúmulo de pessoas aqui em Manaus com todos os problemas urbanos que isso possa gerar. Ainda é melhor no total do que nós ficarmos dessa forma com um índice de pobreza. Exatamente. Muito bem. E aqui é um outro aspecto aqui mostrando que a expectativa de vida também está associada à densidade populacional. Quanto mais denso o local que as pessoas vivem, maior a expectativa de vida e não é por outro motivo, mas você tem acesso à saúde, acesso aos hospitais, à infraestrutura de saúde de um modo geral. Também mostrando aqui que as cidades com as piores escolas estão nas menores cidades. Ao contrário do que as pessoas falam, as menores cidades não é isso não. Aqui está mostrado que quanto menor a cidade, pior a escola de um modo geral e esse é um outro problema que nós temos aqui na nossa região. Esse é um outro gráfico que eu gosto, é a primeira vez que eu vejo esse gráfico na minha vida, essa área roxa é a administração pública. São os maiores empregadores em cada um desses locais, dessas regiões. Os maiores empregadores na região. Então você vê no estado do Amazonas não tem nenhum município. Opa, será que eu consigo voltar aqui? Toquei sem querer aqui, quem consegue me ajudar aqui a voltar aqui? Mas enfim, o estado do Amazonas ela vai voltar. Pei já. É. Setinha para cima aí. Tá. Bom. Já. O estado do Amazonas, o estado do Acre e o estado de Roraima e o estado do Amapá não tem nenhuma região em que os governos, não estou falando governo federal, estou falando os governos, sejam os maiores empregadores. você observa a diferença e não por acaso essa é a região mais pobre. Eu acho que o Millet ia gostar muito de ver esse gráfico aqui para mostrar que quanto maior os gastos públicos e maior a taxação e os gastos públicos, então maior a pobreza. Você observa aqui como o perfil é diferente no sudeste brasileiro, onde praticamente não tem nenhuma região onde o governo seja o maior empregador. Por quê? Porque o emprego público não gera produtividade suficiente para crescer, para enriquecer o país. É o emprego privado que gera isso. Então nós temos aqui, veja como já é diferente no estado do Mato Grosso, também no estado de Rondônia, um perfil muito diferente. Esse vermelho é varejo, azul é indústria e aqui é a construção civil. Deve ter uma grande obra aqui, deve ter alguma grande obra nessa região do Pará. É possível, é possível que seja Cuiabá Santarém, alguma obra assim que destacou nesse projeto. Mas é um gráfico muito, muito relevante e mostra como é que nós conseguimos, nós, os estados aí estão se posicionando nesse aspecto. e aqui não por acaso, esses estados onde existem maiores gastos públicos são estados também que tributam mais a população e uma coisa retroalimenta a outra. Então, o Amazonas, infelizmente, é um dos 10 estados brasileiros em que a tributação do ICMS é de 20% ou maior. Dos 27 estados brasileiros, tem 17 com tributação abaixo de 20 e 10 estados com tributação igual ou acima de 20. E o estado do Amazonas se posicionou muito mal como um desses ao longo desse período. Foi uma decisão, inclusive, que a Panamazônia combateu. Nós fomos, eu acho, a única instituição empresarial a combater e nos manifestar abertamente, fazer uma homenagem aos três deputados estaduais que votaram contra o aumento do ICMS de 18% para 20%, um aumento inteiramente desnecessário porque o governo tinha recursos e com esse aumento simplesmente ele estrangulou ainda um pouco mais a iniciativa privada, deixando menos recursos para produzir, menos recursos de alta produtividade e colocando mais recursos de baixa produtividade. Porque é isso que efetivamente acontece quando você faz uma tributação. Você tira recursos de alguém que vai inovar, que vai produzir e coloca em gastos públicos que mesmo que possa, num primeiro momento, contribuir para amenizar a pobreza, de um modo geral, no fim de um determinado período, aquilo não fez muito pelas pessoas. É a mesma coisa. Ah, vamos manter as pessoas fixadas no interior. Isso é uma maldade. Todo o dinheiro do interior serve para absolutamente você repassa dinheiro daqui para lá, eles vão lá, gastam tudo em coisas básicas, essenciais da alimentação, mas não faz nada pela produtividade. E essas políticas de baixa produtividade precisam acabar no Brasil sob pena de nós perpetuarmos a nossa condição de país que cresce pouco. tem uma relação também com a maior taxa de ICM e maior de movimento. Também, também. Você olhar aqui em São Paulo, que manteve a taxa de 18, tem alguns estados que mantiveram até 17%. Exatamente. Perfeitamente. Esse quadro aqui, eu peço desculpa, eu acho que vocês não vão conseguir ver bem, mas eu vou dizer para vocês o que é importante. Essa é uma das primeiras vezes que eu vejo um órgão com a reputação do Banco Mundial tentar quantificar o valor da floresta amazônica. Certo? Quanto é que vale? Resumindo, o número está lá em cima, 317 bilhões de dólares por ano. Vocês não estão vendo errado. Esse é o valor da quantificação dos serviços que a floresta amazônica presta ao planeta. Certo? O Amazonas? O Amazonas tem aproximadamente 50% da floresta preservada brasileira. Não é? 50% do total da floresta preservada. Se nós pegarmos só a floresta preservada, o Amazonas tem quase 50%. Porque o Pará tem uma grande parte, mas também o Pará está mais ou menos 25% a 30% já ocupado. Então, se nós olharmos, aqui tem uma parte desse valor que é agropecuária, madeira, etc., etc., mas a grande parte está aqui. Desses 317, 285 estão aqui. Eles estão concentrados no valor que a floresta presta ao mundo pelo armazenamento de carbono, pela biodiversidade, pela cobertura florestal. Esse é o valor. é claro que esse é um número hipotético, mas nos dá ideia do valor daquilo que nós temos aqui se fosse efetivamente tratado adequadamente. Então, nós estamos prestando ao mundo um serviço enorme, mas estamos recebendo quase nada por isso. E é por isso o nosso inconformismo. Ou nos deixam desenvolver ou nos remuneram por isso. escolham uma das duas opções e as opções que o resto do mundo tem escolhido e que a Pan-Amazônia combate, quer dizer, nenhum nem outro. Então, é por isso que eu vejo aqui uma pequena luz com a lei do crédito de carbono porque ela aponta nessa direção aqui. Mas não tenho certeza ainda se essa vai ser uma boa troca, com toda sinceridade. Eu tenho muita dúvida se isso seria uma boa troca. A gente pode é, exatamente. Mas, enfim, é porque eventualmente o valor pode ser tão baixo que não compensa se você abrir mão do desenvolvimento. Agora eu descobri. É, mas é porque não é, não, o valor que eu estou falando é o valor do crédito de carbono. Porque aí o problema é muito maior. Porque o crédito de carbono, para você conseguir aprovar o projeto, David sabe disso, aprovar um projeto e chegar num ponto de liberar. Isso aqui é uma via cruz, né? Esse processo aqui. São anos trabalhando e depois você vai lá e o valor não é esse e você não tem a titulação da terra e é pedido... Enfim, são números os problemas. Eu vou entrar nesse mérito que seria muito longo aqui. Não, eu acho que o crédito de carbono é o mercado mundial, é o valor de mercado, não é esse valor aqui. E o valor de mercado tem muitos outros fatores. E uma coisa... Também, também. fazer o crédito de carbono e o crédito de carbono é pior do que o crédito de novasa. Também, exatamente. Mais difícil, exatamente. O que eu estou dizendo, a burocracia é espetacular. Bom, aqui há alguns indicadores também de fazer negócios, esses indicadores aparecem aí de um modo geral, mas esse é um indicador que tem alguma autoridade porque é do Banco Mundial. E aqui, o que a gente vê é o seguinte, número 1 é o melhor do Brasil, número 27 é o pior do Brasil. Então, por exemplo, nós temos o Pará, é o Estado brasileiro com menor custo para abrir uma empresa. Roraima é o Estado brasileiro com mais facilidade de obter um alvará de construção. Rondônia, aqui é o Estado brasileiro, eu entendo, onde, do ponto de vista estadual, teria, no conjunto, uma menor carga de impostos. O Amazonas não está nem verde, nem vermelho, nem nada, mais ou menos aqui na linha do meio, nas outras coisas. Então, a Amapá, por exemplo, é o Estado mais difícil de registrar uma propriedade. E o Acre também. E por aí vai. Roraima está. Roraima está aqui. Custo alto de abrir empresas, registro de propriedade número 10, pagamento de impostos, execução de contratos, que é a área jurídica, vamos dizer assim, de um modo geral, quais são as dificuldades que se tem. esse é um indicador muito importante de grande relevância para o desenvolvimento e a facilidade da execução de contratos. O quanto a área jurídica pode dar um grande impulso para o desenvolvimento de um país se ela conseguir elevar, vamos dizer assim, o grau de obediência às leis que uma determinada região tem. É efetivamente... Como? É verdade. Numa entrevista com o Alan Greenspan há um tempo atrás, eu vi ele participando, ele perguntou, escolha uma coisa só para que se tivesse dar uma recomendação para um país se desenvolver, escolha uma coisa só. Ele falou, the rule of law, ou seja, a regra, a lei, obediência às leis, porque isso permite efetivamente uma arena igual para todos, para você disputar, para você competir de uma forma saudável e salutar. Eu me recordo quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado lá em 1979, eu estava pesquisando várias zonas francas em vários lugares do mundo e uma delas foi Hong Kong. Hong Kong era uma grande zona franca, agora menos com a interferência da China. Mas na ocasião, e aliás, eles foram um dos poucos que me responderam, porque eu escrevi para vários e ficava esperando e Hong Kong mandou um pacote de coisa. e eles tinham uma coisa interessante lá, que era o seguinte, se você passar qualquer lei econômica, qualquer alíquota de impostos, aquilo tem que ficar constante por pelo menos dez anos. Do momento que passou, você sabe que você tem algum horizonte pela frente que ninguém vai mudar. Essa é uma regra, vamos dizer assim, informal que eles adotam de tal forma a oferecer a previsibilidade, César, que você acabou de mencionar. Isso falta aqui na nossa região. Em termos de logística, essa conclusão muito, muito importante desse estudo, ele diz o seguinte, no caso do estado do Amazonas, reduzir os custos de transporte em 12,5% aumentaria o PIB em cerca de 38%. Isso é ao longo de um determinado. Isso aqui é um estudo, é uma foto exatamente de um parágrafo de TAMU. Ele diz que isso aqui é mais importante para o estado do Amazonas do que os incentivos fiscais da zona franca de Marcoso. Eu não sei se é algum exagero, mas, de qualquer maneira, enaltece e evidencia a importância que nós devemos dar a esse aspecto aqui. Então, aqui ele vai um pouco mais adiante e vai indústria por indústria vendo qual seria o efeito de cada uma delas. O efeito absoluto está naquele histograma de barras e o efeito relativo são esses pontos. Então, é quanto cresceria, por exemplo, você pegar aqui a indústria de duas rodas. Ela cresceria em torno de 20% se esses custos fossem reduzidos de transporte. Essa é a estimativa deles. Se você reduzisse isso, teria um impacto de 20%. E aqui é o impacto total na economia. Somando esse, mais esse, mais esse, mais esse, daria os 38% que a gente viu lá. Mas, individualmente, por setor, cada um dos setores aqui, e a nossa economia é bastante concentrada nesses poucos polos aqui, eletroeletrônico, combustíveis, por exemplo, teriam grande efeito também. Combustíveis aqui é o segundo setor que mais se beneficiaria de uma redução nos custos logísticos. Daí, vamos dizer assim, a nossa insistência com o balizamento dos rios, com a dragagem dos rios, com a abertura de mais portos, mais liberdade. Em certa ocasião, eu fiz uma apresentação mostrando na foz do rio Yanzé, na China, 200 quilômetros de cada lado, a partir da foz, aquela região de Xangai, 200 quilômetros para cada lado dos rios, portos, um atrás do outro. 200 quilômetros de um lado e de outro. 400 quilômetros de portos contínuos. Eu fiquei imaginando com os 10 anos que demora para provar um porto aqui, quantos anos nós demoraríamos para construir 400 quilômetros de porto? muito bem. E aqui também um gráfico, isso não é novidade, mas só para exemplificar a questão logística, essas linhas escuras são as estradas asfaltadas e as linhas na cor laranja são as estradas não asfaltadas, as estradas de barro. Isso você vê aqui, praticamente, 40 e poucos por cento do território brasileiro com pouquíssimas estradas asfaltadas. Rondônia só tem uma BR-364, aqui o Acre também é a continuação, nós com a 174 lá em cima e acabou essa história aqui na região. Isso aqui, isso não é justo, isso não pode continuar. E ainda se discute se deve-se ou não asfaltar a BR-319. Pelo amor de Deus, como é possível nós recebermos esse tipo de tratamento aqui. E aqui a questão portuária também, então a navegação dos rios, você pega lá o rio Amazonas que corre mais ou menos ao longo da linha do Equador e aqui os rios daqui da margem direita, os principais, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu e Tocantins ali do outro lado. E Sá, o rio pequeno, mas o Japurá, o Negro e mais aqui o Yamundá e o Trombetas. Então, são rios que nos oferecem, vamos dizer assim, uma grande vantagem competitiva com relação ao resto. Você veja, por exemplo, que o Centro-Oeste não é muito bem servido, aqui com exceção de um pouco do Mato Grosso do Sul. Mas nós temos essa vantagem e nós não estamos tirando proveito suficiente dessa vantagem que Deus nos entregou. Os rios estão praticamente da mesma forma como eles foram entregues. aqui, voltando a esse assunto da... Como é que eu acabei de falar do crédito de carbono? Voltando a esse assunto, eu vejo aqui que o Estado do Amazonas tem a maior quantidade de terras não destinadas. Terras não destinadas são terras que não estão alocadas nem para um proprietário privado, nem está alocado para uma uma reserva ambiental ou uma reserva indígena. São terras não destinadas. O Amazonas tem 60 milhões de hectares, ou seja, 40% da sua região de terras não destinadas. Então, isso aqui precisa... É o Estado brasileiro que tem mais do que qualquer um outro. Isso mostra o potencial que a gente tem aqui para avançar com a questão do carbono. aqui, só para exemplificar a importância do desenvolvimento do mercado desenvolvido. O Mato Grosso daqui da região é o mercado mais desenvolvido para a soja. E o que é um mercado desenvolvido? É um mercado que tem tecnologia, que tem infraestrutura de transporte, infraestrutura de armazenamento, que tem questão da fertilização, mecanização, ou seja, tem toda uma infraestrutura de prestação de serviços suficientes para isso. O Amazonas está no ponto mais baixo aqui, com baixa desenvolvimento desse mercado e com isso o valor das terras consequentemente é muito baixo. Mudando aqui para o turismo, apenas alguns dados relevantes, em 2019 nós tivemos 1 milhão e 200 mil turistas na região amazônica, esse número caiu durante a pandemia e aí voltamos em 2022 para cerca de 1 milhão e tal, mas apenas 200 mil estrangeiros. Esse número é muito baixo. Vocês terem uma ideia, Costa Rica tem 3 milhões e meio de estrangeiros por ano, 50 mil quilômetros quadrados de floresta tropical, 30 vezes menos, o Amazonas é 30 vezes maior do que Costa Rica e Costa Rica consegue atrair, também tem mar lá e tem vulcão, então tem algumas outras atrações. Apenas para dar um registro aqui e Manaus continua sendo dos estados amazônicos, Davi conhece melhor do que ainda a cidade com maior atratividade para observar a natureza, cultura indígena, ecoturismo, pesca esportiva e etc. Mas tem algumas coisas acontecendo nessa área de turismo e eu queria chamar a atenção de vocês, isso aqui não é Estados Unidos nem Singapura, isso aqui é Campo Grande no Mato Grosso. O Bioparque Pantanal, um belíssimo investimento e eu tenho certeza, desculpa, Mato Grosso do Sul, eu tenho certeza que o Mato Grosso do Sul tem muito menos recursos estaduais do que do que o Amazonas e fizeram realmente um investimento eu acredito que seja estadual, extraordinário. Se nós pegarmos aqui, também aqui o nosso vizinho Santarém fez uma belíssima estação hidroviária que faz todo sentido porque a maior parte do transporte é hidroviário, então tanto de carga quanto de passageiros, mas isso aqui é um terminal de passageiros muito bem servido, parece que o aeroporto é quatro vezes maior que o aeroporto de Santarém e está absolutamente certa essa proporção porque vai muito mais gente, transita muito mais gente aqui do que e nós ainda não conseguimos fazer nada parecido com isso aqui, é uma vergonha com toda sinceridade. Boa Vista o Mirante não tem muita coisa fizeram o Mirante na beira do rio aqui tem uma vista do rio Rio Branco e o Mirante todo moderno feito lá é uma atração aqui não vou dizer que não tem nada feito tem este Mirante que está sendo construído Lúcio Almeida aqui no Centro Histórico eu tive lá recentemente essa foto que foi tirada aqui não sei se por mim ou pela Anny mas um dos dois mas o fato é que aqui tem uma promessa de que vai ter um teleférico que vai conectar com o Igarapé de São Raimundo da Glória etc mas efetivamente eu fiquei procurando onde é que as pessoas iriam estacionar e como é que os ônibus iriam manobrar porque essa é uma região a rua que dá acesso aqui aquela rua da Marinha é assim é estreitíssima ela não é estreita ela é estreitíssima Bernardo Ramos é uma das ruas mais antigas casa mais antiga de Manaus está lá a Anny sempre me pede para passar naquela rua ali que eu gosto de ver as coisas antigas então mas isso está sendo construído e é alguma coisa eu estou reclamando um pouco mas é injusto porque os outros também não fizeram nada pelo menos esse aqui está conseguindo fazer alguma coisa não sei se o nome é muito bom mas de qualquer maneira o fato é que alguma coisa está sendo feita na minha opinião pouco no lugar errado deveria ser feito no encontro das águas mas de qualquer maneira não deixa de ser uma atração turística em termos de mineração eu trouxe esse gráfico só para dizer que o Pará responde por 95% dos royalties aqui da região em termos de mineração então há aqui uma concentração muito grande o estado do Pará tem um futuro muito maior nessa área e se desenvolveu muito mais com todo o complexo de Carajás naquela região ali de Paraupebras etc e aqui esse é o último gráfico para mostrar que tem algumas coisas que nós temos a mais do que os outros uma delas é população indígena então nós temos aqui 167 vocês estão rindo mas não foi minha intenção fazer piada o que eu quero o Amazonas tem mais de três vezes a população indígena do que qualquer outro estado brasileiro 167 mil representa quase 5% da da população do estado o estado de Roraima tem 50 mil é o segundo estado com maior população indígena só que com a população de Roraima é pequena isso representa 11% do total da da população portanto acho que aí tem aspectos positivos do ponto de vista cultural explorar a cultura indígena isso pode ter algum valor muitos vêm aqui muitos turistas vêm na Amazônia com esse objetivo de eu fico me lembrando no Havaí eles fizeram um grande centro cultural da Polinésia no Havaí que é um ponto obrigatório para todo mundo ir então talvez uma coisa desse tipo tivesse aí o poder de atrair de uma forma incontroversa vamos dizer assim o turista para essa região bom então é isso aí por último só três conclusões rápidas a Amazônia é rica em recursos naturais mas economicamente pobre a gente já viu aqui a exaustão a presença excessiva do governo como regulador empregador na minha opinião tem sido um dos fatores indutores da pobreza e não um dos fatores de salvar a pobreza com exceção da presença do exército que está aqui efetivamente prestando um serviço o resto me parece como vamos dizer assim uma dose nociva elevada para o futuro da região precisamos então insistir no desenvolvimento da infraestrutura para diversificarmos expandirmos e privatizarmos a nossa economia é isso obrigado a todos